Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul tem cerca de 100 mil servidores aptos a se aposentar, aponta o Jornal Estado de São Paulo. Apesar de a reforma da Previdência não prever mudanças para quem está nesta condição, os governadores temem uma enxurrada de aposentadorias para 2019. É, isso é inevitável, desde cumprir que quem tem direito vai entrar e solicitar aposentadoria. E a questão que se coloca é a necessidade das reformas das aposentadorias estaduais, dos institutos de Previdência, de algumas prefeituras, já o AFSIL fizeram aqui em São Paulo, inclusive, e a questão central, que é a questão da União. Aí que vai ser, depois do Carnaval, vai ser a grande questão que o Brasil vai parar, março, abril, maio, junho, eu acho que em julho a reforma seria aprovada da Previdência na Câmara dos Deputados, em agosto pelo Senado. Agora, a pergunta que fica, como nós estamos falando todo santo dia, é que tipo de reforma vai ser aprovada? Pelo encaminhamento dado pelo governo nos últimos, na última semana foi desastroso, foi um encaminhamento péssimo, vai ser uma reforma desidratada. Se você alterar esse encaminhamento e ainda há tempo para isso, e passar a buscar construir uma maioria sólida, com bons parlamentares, bons interlocutores, não os designados pelo governo, que são desastrosos, são incapazes, incompetentes, não sabem construir maiorias, aí vai ser uma reforma desidratada. Se for uma reforma desidratada, o significado para o mercado vai ser péssimo e, portanto, infelizmente, não haverá recuperação econômica que nós estamos imaginando. Por isso que essa é a questão central do Brasil nesse primeiro semestre.